Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que eu sou e te render, Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, falho no monte, adorarei a ti eu canto glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exalvado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.